São 45 vagas divididas em 8 especialidades para reforçar a equipe de servidores da saúde. A aprovação do projeto pela Câmara, liberando a contratação emergencial de profissionais, alivia a preocupação com o pessoal que recaía sobre a Secretaria, que ficou impossibilitada de utilizar a contratação ou renovação de contratos por meio do Consórcio Regional de Saúde. A seleção ocorrerá por meio de processo seletivo simplificado, com análise de currículos que devem atender aos requisitos que serão especificados no edital, como a prova de títulos não prevista no projeto de lei. Por fim, na segunda e última fase, será realizada uma entrevista com os pré-selecionados. O prazo final para a contratação e efetivo início do trabalho dos selecionados é dia 31 de agosto. Nós entendemos que tão logo seja publicada a lei, muito provavelmente em torno do dia 26, a gente consiga publicar o edital, convocando as pessoas para apresentarem seus currículos, titulação, e depois participarem de todos os outros processos para a contratação. Quando a gente fala em prova de títulos, nós estamos nos referindo tanto à questão da experiência da pessoa, que vai ser contada na pontuação final, quanto na questão da titulação em si, se a pessoa é graduada, se a pessoa tem uma pós-graduação, enfim, todas essas etapas vão ter uma valoração para que ela possa obter a sua pontuação final para que ela possa, enfim, fazer parte do nosso corpo de trabalho. Também é importante ressaltar a questão da entrevista, que a entrevista, embora ela não seja eliminatória, ela é importante para ver se aquelas informações que foram nos passadas através de documentação, elas condizem com o desenvolvimento da pessoa real. Vai ter um psicólogo que vai avaliar isso, a nossa equipe técnica vai avaliar isso, enfim, nós queremos, mais uma vez, que os melhores profissionais estejam à disposição da população de Cachoeira. A comissão que analisará os candidatos será composta por três membros, o secretário de Saúde ou representante nomeado, o secretário de Administração ou um representante indicado e um representante do Conselho Municipal de Saúde. As vagas estão distribuídas em 13 para enfermeiros, 13 para técnicos em enfermagem, 4 para médicos clínicos gerais com 40 horas de trabalho, 4 médicos clínicos gerais para uma jornada de 20 horas, 2 fisioterapeutas, 2 dentistas, 2 auxiliares em saúde bucal e 4 auxiliares de administração, além de 1 farmacêutico.